A acupuntura, desde a época de crise, eu gosto de usar esse protocolo. Eu não faço só agulhamento seco, eu gosto de fazer uma técnica associada, agora eu tô usando laser também, mas no caso técnica associada a eletroacupuntura ou mocha bustão, que tem outras coisas que se eu precisar eu vou fazer. Pra o tratamento ir mais rápido e a gente poder fazer uma vez por semana, é logo passar pra quinzenal, que reduz os custos e a gente continua com os benefícios do bichinho. Não precisa eu ficar vindo toda semana. Depois, pra quinze, quinze dias, a gente vai passar pra uma vez por mês, só pra fazer manutenção. Visto que a gente dava alta antigamente pros bichinhos, mas a gente via que depois de uns sete, oito meses, parando totalmente de fazer o estímulo do nervo, ele poderia voltar a ter uma recaída. Aí a gente costuma fazer uma vez por mês e uma vez a cada dois meses, pra quê? Pra gente evitar que aconteça essa recaída. E sendo que se você for calcular o custo-benefício, não é alto, por quê? Porque se a gente parar e depois ter que voltar no protocolo inicial de uma vez por semana, oito meses depois, vai acabar ficando mais oneroso do que a gente fazendo uma vez a cada dois meses, uma vez a cada mês e tudo mais. E aí eu vou te ensinar umas massagens, não sei se você já viu no canal, umas fisioterapias, você ir fazendo com ela todo dia, como uma brincadeira, nada pra estressar ela, tudo pra vocês terem mais, mais a conchê e a agonha das mulheres.